O incêndio é o frio, o fim do descanso despedirei Isso o meu amigo, e só por ele o meu índio É Jesus, meu amigo, e só por ele o meu índio A fim de ter, ele vai conder, conder Diz-lhe da sua história, viva da glória Só por ele o meu índio O meu bem reina o exíndio Ele é Jesus, meu amigo, e só por ele o meu índio O Salvador, o Salvador Só por ele o meu índio A vida e terra conder Conder Ele é Jesus, meu amigo, e só por ele o meu índio O Salvador, o Salvador Só por ele o meu índio A vida e terra conder Ele é Jesus, meu amigo, e só por ele o meu índio Só por ele o meu índio